Família Santo pra vocês, com mais um vídeo, saindo aqui agora, tem uma novidade pra vocês e tem o nosso novo canal Então pessoal, Família Santo pra vocês, com mais um vídeo, saindo aqui agora Todos vocês aí, tá gostando do vídeo, vai deixando seu like, Davizão tá aí, tudo bom Davi? Tudo bom? Tá com frio? Hoje não tá nevando aqui, como vocês podem perceber, tá chovendo, vamos comer que eu acho que tá todo mundo com fome Olha como que tá o dia hoje pessoal, chuvoso, olha aí Tive que parar aqui agora pra abastecer, a gasolina tá 8h89, só pra vocês ficarem sabendo aí Então pessoal, carro cheio, abastecido, e a gente tá saindo aqui agora, como é que chama o lugar lá? Lá é uma churrascaria americana Churrascaria americana, será que presta? Ah, tem que prestar Então vamos lá então Ah, tem que prestar né Pé na estrada, porque daqui lá o que, uns 20 minutinhos né Vamos lá Chegando aqui agora pessoal, nesse plaza E o restaurante ali, é um steakhouse É americano Mostro a vocês como que vai ser lá A segunda vez que a gente vem aqui O Davi gostou bastante Aí pessoal, esse é o restaurante Longhorn Steakhouse Agora começou aqui, caiu um gelinho Não é neve não né meu amor As pedrinhas aí ó Ó Umas pedrinhas de gelo, vamos lá Olha o tamanho aqui é grande, espaçoso Tem um barzinho do lado ali Tem uns cavalos ali também Olha o show, olha Obrigado Por que você disse, enjoy Quando você não tem nada Você não tem que esperar Você já chega e não assenta pra comer Mãe, você já tá dando feedback Aquela aqui já Foi muito rápido né Outra vez que a gente veio Você gostou da outra vez Muito bom Olha aqui o cardápio pessoal Olha aí Então pessoal, a gente já pediu aqui agora Um chá gelado Esse aqui é de pêssego E o Davi também Aqui de pêssego Aí tem esse pão aqui Que já vem acompanhando A manteiga A manteiga que vem acompanhando Olha pessoal De entrada a gente pegou uma sopa De batata Muito boa né Vamos lá Então pessoal, a gente nem terminou De comer a sopa aqui Já chegou aqui os chicken wings Um franguinho frito Olha lá o Davi Só coloca nos dentinhos Pra funcionar né meu filho E aqui vai na mão mesmo pessoal Não tem essa frescura não né Davi Então pessoal, as porções dele aqui São muito grandes Tem mais ainda Mas ainda Esse aqui é só o aperitivo Só a entrada né Olha Aí pessoal Chegou aqui o nosso prato agora Pediu um bife Um bifão né Gigante O Em Santos também Davi foi no hambúrguer né Davi Vem na churrascaria Pô comendo hambúrguer Mas menina Você já viu né Que que é isso Aqui Então fala pessoal Família Santos Família Santos Não é sempre Você vai parar que hora Você vai parar que hora Parou? Não Pessoal, nossa conta aqui ficou 90 dólares Mais a gorjeta né Que vai sair por 22% né A gente vai dar aqui O atendimento foi muito bom Então a gente vai dar aqui 20 dólares Então somando tudo aí Com gorjeta tudo Dá 110 dólares né Pra muita comida Como vocês viram aí Não amor Mamãe Santos Tá até com sono aí A Davi pegou o telefone agora A gente tá levando aqui O que sobrou Não tem esse negócio não Não tem vergonha não Minha filha aqui Todo mundo faz isso Do outro lado da mesa ali O pessoal tá levando Entendeu? No Brasil tem muita gente Sem vergonha No Brasil tem muita gente Que ficou vergonha né Você pagou É Aqui não Todo mundo leva Todo mundo leva Eu só paguei Eu sumi e tô levando Exatamente Vamos sair aqui então Que a gente tem que ir no morro ainda Tá saindo aqui agora pessoal Comi demais hein Seu Tá chuvinha boa hoje Nevou bastante Mas a chuva derreteu tudo também Olha aí pessoal A Pneu aqui apareceu Que Tá baixo né Não sei se tá furado Mas parece que tá 23 Os outros estão Acima de 30 né PSI Tá mais ou menos Calibrado né Esse aí Tá vendo Mostrou aí que tá baixo 23 E aí eu cheguei aqui agora E vou abastecer ele Encher o pneu Antes que eu pegue A BR principal Aí você põe aqui Tá falando que é 1,50 Tá abaixo mesmo Tá vendo aí Aí mostra no painel ali Tá 28 Lá agora Tá subindo 29 Aí todos ficaram Todos não né Esse ficou um balanço De 35 Não pode ficar abaixo De 30 Pé na estrada pessoal Aí pessoal Chegamos aqui agora No estacionamento Do shopping né Vamos lá Pessoal A gente chegou aqui agora Porque Eu errei no presente De Natal da Mamãe Santos né Como é que aconteceu Na verdade Eu comprei um presente Pra ela Foi um óculos né Só que ficou Largo A armação dele Ficou larga Gente A gente chegou aqui agora Pra trocar Vamos lá então Vamos lá então Vamos ver se Vamos ver se O gosto do óculos Que eu escolhi É o mesmo Se ela vai pegar um pequeno Ou se vai mudar Talvez eu errei Foi no gosto Vamos lá ver Abre a porta da esperança Vamos lá Vamos lá Aqui é hora postada Depois eu tenho que vir aí Dá uma olhada Em umas calças jeans Hã? Essa aí é feia Essa aí é feia E aí Então vocês chegam aqui Agora Vamos lá Eu não acho que eu fiz um bom trabalho Piquem as Lá Talvez Essa é uma grande Raiban O que eu comprei Foi raiban Foi aqui Fica calado Ali eu tá bom Ali eu tá bom né Ali ó Então o pessoal Cheguei aqui agora Pra olhar algumas calças jeans Para o Pai Santos Comprei 3 calças por valor de 90 dólares Nem 100 dólares Leu 3 Então pessoal Sabe que agora Eu tava precisando de umas calças jeans Comprei ali na Era postada A gente pagou Tá pra promoção aqui Cada calça era 60 dólares Saiu por 30 dólares cada uma Por 92 dólares Então 3 calças jeans Por 90 dólares Eu achei barato Não tem conta Vou sair aqui agora Lembrando pessoal Que o óculos da mamãe Santos É presente de natal E ela tá trocando agora Tipo 2 Quase 2 meses depois Dezembro 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 E é Ela tá trocando agora Então foi presente de natal Que a gente Que eu dei pra ela E agora ela tá trocando Bora Tem uma novidade pra vocês Na descrição aqui Vai ter o nosso novo canal Canal Família Santos Pro USA Isso mesmo É um canal Onde a gente vai falar Sobre negócios Business Investimento Precificação Tipos de trabalhos Aqui nos Estados Unidos É um canal Voltado mais Pra aquelas pessoas Que querem se profissionalizar Davi tá lá Colocando o dedo Não é Davi? Aprovado? Approve Approve Então pra você Que quer Um canal Onde você vai ter Simplesmente Trabalho Informação sobre Precificar Abertura de empresa Criar novas fontes de renda Então a gente criou Esse canal pra você Família Santos Pro USA O link tá aqui na descrição Espero vocês lá Principalmente aquelas pessoas Que já acompanham a gente Aqui no canal Não tá mudando Nada Simplesmente Só agregando valor Pra vocês E separando aí um pouco Pra não ficar bagunçado Sobre treinamento Cursos Então a gente tá Dividindo Separando Essa parte De trabalhos Business Negócio Pra aquelas pessoas Que querem realmente Um conteúdo Separado Um conteúdo Onde vai te direcionar A decidir a melhor escolha Em relação a sua profissão Tá bom Então O link do canal Tá aqui embaixo Na descrição Eu vejo vocês Espero contar com vocês lá Com mais esse projeto Um novo projeto Da Família Santos Criando um novo canal aí Simplesmente Pra trabalho Aqui nos Estados Unidos Beleza Então Segue lá Em relação ao canal Família Santos Tá mudando nada Vai continuar do mesmo jeito Vamos mostrar pra vocês aqui Nossa rotina O Davi Não precisa ficar triste Porque Não estamos Abandonando O canal Família Santos Simplesmente Agregando Mais valores Outra coisa Aqui no Youtube Você pode ter Até 100 canais Você sabia disso Não Então A gente pode ter Até 100 canais Aqui no Youtube Então Por que não aproveitar Essa ferramenta E criar mais conteúdo Pra vocês Criar mais Inovação Isso vai inovar muito Então a gente vai criar Muitas coisas lá Vamos fazer lives Também De trabalho Muita coisa bacana Então Pra você Que é antenado Que é agarrar com Papai Santos Segue lá O link do canal Tá aqui embaixo Na descrição Eu vejo vocês Espero contar com vocês lá Com mais esse projeto Um novo projeto Da Família Santos Criando um novo canal aí Simplesmente Pra trabalho Aqui nos Estados Unidos Beleza Então Segue lá Em relação ao canal Família Santos Tá mudando nada Eu falo com vocês No próximo vídeo Link na descrição Família Santos Pra sempre Valeu pessoal Tchau 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 Tchau